No último domingo, uma mensagem misteriosa foi publicada pela conta do Twitter do Comando Estratégico do Exército dos Estados Unidos, a divisão que é encarregada do controle militar de todo o arsenal nuclear nacional. A mensagem era composta por sinais de pontuação e uma estranha sucessão de letras. Minutos depois de ser publicado, o tweet foi excluído, mas para a decepção dos amantes da criptografia e das conspirações, a mensagem misteriosa foi apenas obra do filho do responsável pela conta, que estava trabalhando em home office e deixou a conta do Twitter do Comando aberta e seu filho pequeno foi lá e brincou no teclado e publicou a mensagem sem significado algum. O home office tem dessas. Para mais informações, continue nos acompanhando em nosso canal no YouTube Real Time 1 Notícias.